Você já assistiu Samurai X? Ai, Gorte, mas eu não gosto de animes! Então, senta aí que eu vou te convencer a assistir em 6 motivos, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Eu me chamo Gorte. E olha, Samurai X é um anime excepcional. Ele é de 1994. Ele conta a história de Kenshin Rimura, que era um samurai retalhador, que matava um bocado de gente amando do governo do jatom. Então, quando o anime começa, ele se arrepende de todos os seus pecados, se arrepende por ter matado tantas pessoas inocentes, e ele resolve só fazer o bem pras pessoas. Essa é a introdução do anime. E agora eu vou te convencer a assistir esse anime, hein? O primeiro motivo pra você assistir esse anime é que, durante esse anime, você vai aprender um pouco da história do Japão. Ele acontece entre o Shogunato de Tokugawa e a Era Meiji. Mais ou menos ali onde acontece aquele filme O Último Samurai, com Tom Cruise. Provavelmente você já viu esse filme aí. Então, durante o Shogunato de Tokugawa, os samurais, eles obedeciam aos seus lordes, aos seus senhorios, digamos assim. E o Japão funcionava num sistema feudal. E durante a Era Meiji, todos os samurais passaram a obedecer diretamente ao imperador do Japão. E começaram a criar as polícias, começaram a proibir o uso de armas brancas nas ruas, e diversas outras coisas, que nem é mostrado no filme do Último Samurai. Ou seja, você vai estar assistindo o anime e vai estar conhecendo um pouco mais da história do Japão e da história dos samurais. Em segundo lugar, que talvez seja um dos melhores pontos, é que, além dos eventos históricos serem baseados em fatos reais realmente, diversos personagens do anime também são baseados em pessoas que realmente existiram. Como, por exemplo, Toshimishi Okubo, Souzo Sagara e até Rajin Saito, que é um dos principais anti-heróis do anime, foi inspirado em pessoas reais. E temos vários outros que, se você procurar na internet, você vai ver quem foi a inspiração para a criação daquele personagem. Como um dos principais vilões do desenho, Makoto Shishio. Ele foi inspirado em Kamu Seriwaza. E a história dele é semelhante à história de Shishio durante o desenho. Sojiro Seta, ele foi inspirado em Sojiro Okita. E até o próprio Kenshin Rimura, que é o protagonista do anime, foi inspirado em Kawaki Gensai. Inclusive, Kawaki Gensai foi um dos maiores retalhadores do Japão. E a história conta que, depois da Era Tokugawa, durante a Era Meiji, ele se arrependeu do que tinha feito e passou a tentar fazer o bem para as pessoas. Exatamente a mesma coisa que o Kenshin faz no anime. Ou seja, o anime, além de mostrar os fatos reais, históricos, do Japão, ele também mostra diversas pessoas que realmente existiram no Japão e que as suas histórias são semelhantes ou até iguais à dos personagens do anime. Vale muito a pena assistir. Em terceiro lugar, deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha, que aí você dá uma força aqui para o canal e ajuda a gente a continuar a fazer esse tipo de vídeo, hein? Mas vamos lá, em terceiro lugar, se você não gosta de poder, ah, eu não gosto de poder em anime, aquele negócio é muita mentira, robôs lutando, Kamehameha para lá, Rasenga para cá. Então, Samurai X não tem nada disso. Por exemplo, o protagonista do anime, Kenshin Rimura, ele não tem poder nenhum. Ele só tem uma super agilidade, ele é, por ser magrinho e por ser baixinho, ele é muito rápido, tem muita habilidade com a espada e ele utiliza um estilo de luta que é super raro no Japão, que quase ninguém utiliza, que é o Hiten Mitsurugi. Apenas isso, ele não vai jogar um poder, ele não vai fazer nada. Ou seja, o anime é bem baseado em fatos reais mesmo. É muito legal. Em quarto lugar, é que várias espadas do anime são espadas reais, que realmente existem. Eles dão muita atenção às espadas durante o anime e explicam detalhes sobre a espada e realmente ela é real. Por exemplo, Sanosuk Sagara, que é um dos protagonistas, digamos assim, ele usa uma espada chamada Zambatou, que foi uma espada realmente criada. Ela era utilizada para matar não só a pessoa que estava em cima do cavalo, como o cavalo também. Ela era utilizada para matar um cavaleiro. Você passava a espada, era uma espada gigante, cortava os dois. Só as faldades, né? Nada a ver matar o cavaleiro. Mata só o cara, pô, sacanagem. Mas o anime é muito inspirado nisso e diversas espadas que vão aparecendo realmente existiram. Se você procurar por elas no Google, mostra a foto da espada real e você pode até comparar com a espada do anime. Normalmente, os animes, eles contam a história de um trecho X a um trecho Y, mas acaba ali, como se fosse... E viveram felizes para sempre. Você não sabe o que acontece ali depois e você não sabe, às vezes, nem o que aconteceu quando ele era criança. Ou, ah, só sei o que aconteceu com ele quando ele tinha 14 anos pra cá, 16 anos pra cá. Mas você não sabe a infância dele. Samurai X, eles se atentaram tanto aos detalhes que conta a história antes do anime, desde quando ele era criança, que foi pego pelo seu mestre, Senjuro Rico, pra treinar ele. Depois conta a história dele na adolescência, mais ou menos, quando ele se apaixonou, como ele ganhou esse título de Samurai X, por que o X. E depois passa o anime e depois eles fizeram alguns ovos que contam a história do final da vida dele. Ele já tá mais velho, já tá casado, já tá com filho e mostra o que acontece com ele ali no final, depois de todo aquele anime, como termina a vida dele. É muito legal que você consegue ver desde criança até a vida dele se acabar e você não consegue ver isso em outros animes. Foi muito legal que eles deram uma atenção especial até a isso no anime. Em sexto e último lugar, o anime tem os melhores filmes live action de todos. Afinal, pare e pensa, ah, vamos fazer um filme live action, que é pessoas reais, de Dragon Ball Z. Você vai ter que fazer toda aquela luta coreografada que tem no anime, você vai ter que fazer os poderes, joga poder pra lá, poder pra cá, é muito trabalho pra fazer aquilo. Mas Samurai X é baseado na história real do Japão, com personagens reais e sem poderes, são samurais. O máximo que ele é é muito rápido, muito ágil e tem muita habilidade com a espada. Ou seja, os filmes live action, que contam toda a história do anime, ficaram muito bons. São os melhores filmes live action de anime que você vai encontrar aí. Tem três filmes que você pode assistir. O primeiro filme, eu acho que ele ficou um pouco chato até, porque ele teve que fazer toda a introdução dos personagens, dos amigos do Kenshin Rimura, do grupo que eles formam, e acabou se tornando uma coisa meio chata. Realmente só tem mais ação pro final, que começam uns arcos do anime realmente. Agora o filme 2 e o filme 3, olha, são sensacionais. É ação do começo ao fim, luta, e eles fazem um resumão do principal arco do anime. Ou seja, vale muito a pena assistir e você não vai se arrepender, hein? Então pessoal, por hoje é só, é isso aí. O que vocês acharam? Vão assistir? Não vão? É um anime antigão que eu assisti quando era criança, e eu recomendo a vocês assistirem. Espero ter convencido vocês, hein? Até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho